O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Senado adia lei ônibus em segundo dia de greve geral na Argentina. E para comentar essa pauta e outras aqui da nossa quebrada latino-americana, como sempre, estamos aqui em contato com a Silvia Colombo, direto de Buenos Aires. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, Matias. Muito feliz de estar com você, conversando nesse mais um episódio, nessa mais uma quebrada latino-americana e falando, obviamente, da Argentina, que é onde eu me encontro de fato. A greve geral que foi convocada para a Argentina durante essa semana, ela não entusiasmou muita gente, embora tenha atrapalhado a vida de muitos e muitos trabalhadores argentinos que não conseguiram seus transportes para irem a trabalhar. Ou seja, a cidade ficou um pouco menos movida, menos movimentada, mas basicamente quem pagou o preço foram aqueles que vinham do interior para trabalhar na cidade por um salário temporal, um fixo de um dia e acabou ficando sem isso. No mais, os restaurantes estiveram abertos. Eu passei por dois restaurantes aqui na região de Palermo, onde eu vivo, perguntando por que vocês não fecharam. Eles falaram, nós não estamos em condição de fechar. Ah, mas havia menos gente. Ainda assim, que a gente venda dois, três pratos, está valendo. Então, o cobertor está curto para o pessoal, eles preferem abrir os comércios em dias de greve. Bem, e também tivemos algumas crises diplomáticas, mais umas, né, Silvia, nessa semana aí, sobretudo com a Venezuela e a Espanha, né, dois governos à esquerda do espectro ideológico argentino no momento. Sim, nos dois casos e em vários outros casos, talvez seja um tema para a gente falar mais adiante, é que quem começa essas polêmicas com o Milley geralmente é um ator de fora. E o Milley as agarra e as potencializa, né? No caso do Maduro, ele apareceu dizendo Ah, presidente Milley, não tenho medo de você e tal. Aí o que o Milley faz? Em vez de não dar nenhuma bola, porque afinal é um ditador de um Estado tido como fora da lei internacional, etc. Ele responde o Maduro, chamando ele de palavras menores ali, de esquerdista, de assassino, etc. E a coisa escala, né, a partir daí. Eu acho que isso é uma estratégia bastante milleyista em que ele usa coisas que falam dele por aí, que de repente nem eram mais do que um rumorzinho de bar, uma coisa assim, para fazer disso uma coisa maior. Aconteceu com o Oscar Puente, que é o ministro de transporte do governo Pedro Santos. O governo Pedro Santos, de centro-esquerda, governa a Espanha. E o seu ministro de transporte saiu no programa dizendo umas coisas bastante baixas de Milley, dizendo que Milley aparecia depois de provavelmente ter tomado algumas substâncias, que Milley não dava bola para a educação, enfim. Coisas que chatearam muito o governo argentino, coisas que em qualquer país sério isso seria motivo para uma emergência diplomática, mas que acabou um pouco ficando por aí, com o ministro depois pedindo desculpas e tal. Mas, enfim, Milley marcou isso e os espanhóis de centro-direita tomaram isso lá na Espanha como uma crítica muito séria ao governo Santos, que não vem vindo bem de popularidade. Enfim, teve mais essa, que é uma situação que complica um pouco o Milley, que em duas semanas viajará à Espanha, fazendo mais um pouco da sua diplomacia pouco tradicional, que é não visitar os países e ver os seus líderes, e sim visitar os países e ver os seus amigos ideológicos. E, no caso da Espanha, ele irá para lá, para um festival viva do Vox, liderado pelo Santiago Abascal, e a ideia é mostrar os candidatos para a eleição europeia e também fazer bastante ruído em torno do que é essa nova direita internacional. Bem, e no contexto político local, na Argentina, tivemos essa semana o lançamento da nova cédula de 10 mil pesos, e que faz homenagem a uma personagem que ficou esquecida durante muito tempo, né, Silvia? Que é a Maria Remédios Del Valle, e que, com o perdão do trocadilho, né, com o seu nome, remediou bastante ali no contexto, né, das guerras de independência, né, levando o nome de mãe da pátria, né? Sim, sim, ela aparece em vários registros historiográficos, não é? Uma mulher desconhecida daqueles que se metem na biografia sobre a época, muito necessária naqueles tempos e tal, eu gostei da ideia dela aparecer na nota, isso só me pareceu algo de rareza, ela aparecer assim, tipo, do ladinho do homem branco ali. No caso, o Belgrano, né, que inclusive ela teve algumas divergências, né, na sua biografia. Além disso, né, enfim, então ela sai meio atrazinho dele ali, você vê que o ombro dele tá na frente do ombro dela, ou seja, ela faz, tipo, posição subordinada, e a nota é do Belgrano, né, e do lado de trás da nota você tem o juramento à bandeira. Já que o Belgrano foi quem desenhou a atual bandeira da Argentina. Isso, que aliás, é muito linda e tudo mais, mas eu só achei curioso que na nota ela entra de fininho e atrás, assim, né, então não tivemos ainda a coragem de botar a mulher importante ali. Solita. Solita estampando a cara, né, gente. Enfim. É, e tivemos também hoje, né, um acidente no ferrocarril San Martín, né, que sai ali de retiro em direção ao Conurbano Norte. O acidente ocorreu na altura do bairro de Palermo, aí perto de onde a Silvia reside, deixando 60 feridos, entre eles 30 graves, né, e ainda não se sabe o motivo do acidente, mas é impossível não lembrar, né, do acidente na estação de Onça, né, no terminal ali no sul da capital, há 12 anos, né, que traumatizou bastante a Argentina por conta, né, da deterioração do sistema ferroviário na região metropolitana de Buenos Aires. É, Matias, e como todo o acidente, desastre com causas naturais, entre aspas, ele acaba virando um problema político sério, né, no caso esse que você mencionou, do acidente do Onça, depois teve o acidente de Flores também, eu me lembro que a Cristina Kirchner, que era presidente, ela resolveu, é, embora, basicamente, embora não do país, mas sim do local onde ela estava, e ir para a casa dela no sul do país, na Patagônia, em Santa Cruz, dizendo que quem cuidaria da crise daí em diante era o ministro dos transportes. ficou muito chato ela ter ido embora, ela não ter ido sequer fazer aquilo que o Lula fez, né, e o Lula e o Eduardo Leite fez, que foi ir até as vítimas, conversar com elas, tentar amenizar um pouco os ânimos, ainda que não vá ser possível atender a todos, atender a alguns. Cristina não foi na casa de nenhum familiar ferido ou de morto, e deixou a crise na mão do ministro e foi para Santa Cruz. Isso cobrou muito dela, enfim. E só me corrigindo, porque havia uma ambiguidade na chamada, foram 90 feridos e 30 graves, né, eu achava que era 60 feridos sendo 30 deles graves, mas é a soma, no caso. Ah, é, triste mesmo. Bem, a gente cruza o charco, vamos agora em direção ao Uruguai, já tivemos uma falsa denúncia em relação ao pré-candidato da Frente Ampla, o Yamandu Orsi, né, que é o intendente de Canelones, por parte de uma mulher chamada Paula Dias, e que foi reforçada, né, pela ex-militante do Partido Nacional Romina Celeste, mas a procuradora do caso, a Sandra Fleitas, né, que é a responsável pela Ciudad de La Costa, na região de Canelones, mostrou, né, que o depoimento da suposta vítima era inconsistente, né, e isso já acende um sinal de alerta, né, para a Frente Ampla sobre possíveis ataques infundados em relação aos seus pré-candidatos. E só ainda para encerrar esse caso, né, Tanto a Dias quanto a Celeste foram condenadas à prisão por associação para delinquência em concorrência fora da reiteração com calúnia e uma reiteração real com um delito de difamação, né, porque no caso era uma denúncia de violência da parte do candidato com a suposta vítima, né. Uhum, uhum. Bem, do Uruguai passamos aqui para o Brasil com algumas notícias relacionadas à política externa, né, a começar a visita, né, do premier japonês Kishida Fumil ao Brasil. O premier japonês esteve em Brasília na última sexta-feira, dia 3 de maio, foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, aonde eles assinaram acordos relacionados ao meio ambiente, economia e segurança, né. E na sua conta, na rede social Twitter, o presidente Lula disse que estava muito satisfeito, né, em receber o Kishida Fumil, a quem ele teve o prazer de encontrar na cúpula do G7 no ano passado, né. E destacou, né, os números da economia entre os dois países, enfim, mas teve, né, como o meio ambiente a principal pauta desse encontro, né. Silvia, e o Rio Grande do Sul faz fronteira, né, com dois países vizinhos, Argentina e Uruguai, e eu queria saber como está repercutindo aí, né, a questão que vive o estado mais meridional do Brasil. Pois é, Matias, essa foi uma tragédia que, acho que no Brasil também foi assim, né, ela apareceu pequenina no noticiário, disputou espaço ali com a Madonna no fim de semana, que teve a atenção de muitos argentinos aqui, os jornais, os telediários mandaram repórteres para cobrir a festa da Praia de Copacabana, mas depois as imagens do Rio Grande do Sul foram imponendo-se, né. Então, óbvio, isso causou muita repercussão, era muito comum ver a cada hora do dia isso como uma manchete principal, acompanhou-se aqui todos os dramas, ou pelo menos a maioria dos dramas que ficaram famosos nesse resgate, como o Cavalo Caramelo, como o do senhor esse que voltou para pegar seus filhos, e os filhos eram cachorros, enfim. Mas, para além disso, eu acho que o argentino se sente muito identificado com o sul do Brasil, porque o argentino médio, né, quando vai de férias ao Brasil, ele vai de carro e ele atravessa o Rio Grande do Sul, isso não quando fica em algumas praias do Rio Grande do Sul, embora sonhado o destino deles em geral é Florianópolis, né. E se você pega Porto Alegre, não sei se você está de acordo comigo, Matias, mas Porto Alegre tem o quê ali de platino, de algumas semelhanças com Montevidéu, talvez, né. Não sei, acho que é uma mesma cultura que passou por ali, né. Sim, é, existe um intercâmbio muito forte, né, enfim, eu sou, a minha família é da fronteira, né, então tem essa identificação, não é muito por conta da cultura gaúcha ou gaúcha, assim, né, que por mais que alguns tradicionalistas do gaúchismo brasileiro tentem dividir, né, a raiz é a mesma, enfim, o Pampa não tem fronteira, justamente, e acaba, né, trazendo, né, esse impacto negativo para toda a região, né, mas ao mesmo tempo uma forte corrente de solidariedade, né, e só para ressaltar isso, né, houve, né, uma ajuda de ambos os governos da região para com o Rio Grande do Sul, né, no dia 5 de maio, o governo do Uruguai enviou um helicóptero Delphine Bell 212 da Força Aérea Uruguaia e sua tripulação a Brasil, ofereceu dois lhões e dois barcos de resgate para auxiliar, é, no mesmo, né, um avião Lockhead Martin KC-130 da Falco, equipamentos e ajuda humanitária, mas foi recusado pelas autoridades brasileiras devido à falta de aeródromos adequados, que foram igualmente danificados pelas enchentes, o que repercutiu por parte de fake news, né, de setores da oposição ao governo federal brasileiro, de que o Brasil havia simplesmente negado a ajuda, né, da mesma forma, no dia seguinte, no 6 de maio, o governo argentino liderado pelo presidente Javier Milley anunciou que enviaria 20 policiais federais mergulhadores da Marinha Argentina, além de três helicópteros e um avião cargueiro C-130 da Força Aérea Argentina. É, aí acho que a gente não estaria repetindo palavras ou mal gastando palavras para repetir e reforçar que, no caso do Rio Grande do Sul, como em todos os casos que chamam muita atenção nacional, a desinformação está aí, a polarização política já se explaiou aí, sem a menor disfarçatez, e agora a gente está tendo esses episódios bastante desagradáveis, né, por exemplo, esse que tirou de contexto a informação de que as naves, barcos uruguaios estariam chegando e que, como não são necessários num primeiro momento, teriam sido negados. Agora, são pessoas muito mal intencionadas as que dispersam essas fake news e, inclusive, não conhecem a dinâmica de um salvamento como esse, né? Num primeiro momento, o que você precisa? Tirar imediatamente de todo mundo que você conseguir tirar de lá o mais rápido possível para pegar mais pessoas com vida. E nesse momento, o que você vai precisar? Remédios, comida, abrigo, tudo aquilo que tem que ver com o imediato. Não adianta nada você trazer um trator para reconstruir a casa quando está tudo embaixo d'água ainda, né? O trator vem num segundo momento. E eu acho que faltou um pouco... Talvez tenha faltado um pouco de comunicação do governo, mas é uma coisa meio óbvia também, né? Então, foi tomado por pessoas de má índole na internet essas informações que acabaram gerando fake news, né? De que no Brasil eram civis que estavam fazendo tudo, o Estado não estava fazendo nada. Ou seja, um monte de fake news para variar. Bem, agora a gente atravessa a maior fronteira terrestre do Brasil. Vamos para a Bolívia, no qual tivemos mais um capítulo da queda de braço entre Luiz Arce e Evo Morales, no qual o atual presidente do país está com uma certa vantagem, né? Isso muito por conta do Diretório Nacional do Partido Movimento ao Socialismo anunciou no último domingo que o ex-presidente foi excluído da direção executiva da Legenda, né? Algo que a gente já tinha antecipado aqui, né? A indicação do apoio da Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da Bolívia em relação ao Luiz Arce. Como que você tem acompanhado aí, Silvia, essa disputa fratricida aí no MAS? De fato, com preocupação. Acho até que já mencionei isso em outros programas. A gente tem no Evo e no Arce duas pessoas que sim, compartilham as mesmas ideologias e tudo mais. E o Arce é um pouco uma mistura do que seria o Evo Morales e o Garcia Lineira, por exemplo, né? Porque ele é um indígena, ele é da terra e talvez o que faltava ao Evo, que era um saber mais acadêmico, aprofundado, isso quem tinha era o seu vice, o Garcia Lineira. O Garcia Lineira agora está fora. Agora, quem tem isso no governo hoje é justamente o Luiz Arce, que é um médico, que é um tipo formado, que tenta fazer as coisas de modo correto também. E agora, o que ele está tendo que lidar nesses últimos meses é uma sanha do Evo Morales para deslegitimá-lo. E aí entram essas questões, né? É esquerda, não é esquerda? Ele é fascista, ele não é de esquerda? Enfim, eu acredito que o Luiz Arce, com essa parcimonialidade e essa enorme paciência que ele tem, ele vai conseguir, aos poucos, ter algumas vitórias. E parece que essa notícia, pelo que eu entendo, é algo de vitória para o lado dele. Ele consegue excluir o Evo Morales da direção, mas, por outro lado, abre uma crise que a gente vai acompanhar aí para ver qual é e quais vão ser os seus desdobramentos. E aí o Evo declarou que será candidato por bem ou por mal, mas pesa também, em relação ao Arce, uma imagem mais positiva no contexto atual, né? Já que ele tem 47% de aprovação, né? Ah, da boa presença, né? Isso. Enquanto que o Evo, muito por conta dessa tentativa, né, de reeleição em 2019, acabou, né, perdendo boa parte da moral que ele tinha até então, né? Bem, da Bolívia, agora vamos para o Chile, né? Já que comunidades do sul do país denunciam a falta de cumprimento depois, né, de um anúncio do Gabriel Borti em uma visita à região de Magalhães, que é a sua região natal, né? Há dois anos, isso muito por conta da saída, né, de fazendas salmoneiras de áreas protegidas ali em Tiloé e no restante da região de Magalhães, né? Lembrando que o salmão é o segundo produto mais exportado do Chile, né? Uma ordem de 5 bilhões, 176 milhões de dólares em 2021, né? Então é uma questão muito delicada, né, para a balança econômica do país, mas que tem também, né, esse impacto ambiental bastante negativo, né? E além, claro, de conglomerados chilenos, existem outras empresas transnacionais, principalmente de países nórdicos, né, como Noruega, Alemanha, mas também Canadá, China e Japão. É, e essa questão que coloca elementos políticos aí, os indígenas, as empresas, o presidente, no fundo, é uma questão realmente muito importante, né, porque o salmão cada vez mais se dá amostras de que é um alimento tremendamente perigoso pelo fato das coisas que são adicionadas a ele no seu processo de formação, né, os antibióticos, etc., todo um movimento antissalmoneira, inclusive no Chile e no sul da Argentina. Então, enfim, eu sei que a notícia não vai exatamente para esse lado, mas talvez nesse cerne da discussão sobre esse caso específico seja um exemplo de como talvez seja o momento de tentar deixar de usar o salmão dessa forma, né, fazer com que ele, o bichinho sofra e todos nós que consumimos soframos também. Bem, do Chile vamos para o Peru com duas notícias, né, que acabaram se entrecruzando, já que tivemos, né, o relatório anual do Instituto Nacional de Estatística e Informática, que seria análogo ao IBGE aqui no Brasil em relação à pobreza no Peru, né, que ela cresceu pelo segundo ano consecutivo e alcançou 29% da população do país e inclusive isso tentou, né, ser omitido pelo governo, né, que cancelou, né, o evento de apresentação dessas cifras, né, que estavam disponíveis apenas na internet, né, não houve, enfim, um evento para apresentar esses números e a Dina Boloarte foi questionada durante uma conferência de imprensa e ela colocou, né, como principal culpado, né, pelo crescimento da pobreza as quase 500 manifestações que ocorreram ao longo do ano passado, né, contárias ao seu governo, né, no que ela diz que são economicamente mais fortes do que a epidemia da COVID, né, e ela diz que não vamos nos distrair com assuntos menores. Porém, nesse mesmo momento, né, que ela dava essa declaração, o seu irmão Nicanor e o seu advogado, o Matheus Castaneda, estavam sendo presos, né, acusados de tráfico de influência, né, e com favores relacionados às forças armadas do país. Enfim, Silvia, mais um momento, né, aí de instabilidade no Peru, né, e que pode levar a mais um chefe de Estado sofrendo aí, né, com denúncias de corrupção. É, eu tenho a sensação de que a Dina Buluart já deveria, já poderia, dentro do contexto que é o Peru, ter passado por uma moção de vacância, por conta dessas metidas de pata, né, essas evidências de que ela cometeu pequenos roubos, pequenos furtos, ou que pelo menos recebeu presentes importantes em troca de algo, como no caso dos três Rolex, e a única diferença pela qual essa moção não é nem sequer iniciada no Congresso é que o Congresso, tão corrupto como ela, tão cheio de acusações como ela, pretende mantê-la para que eles com ela como líder, eles mantenham a sua imunidade parlamentária. agora, esse não é um jogo que se possa jogar para sempre, em algum momento haverá eleição, alguns desses vão conseguir continuar no Congresso, outros não, a própria Dinambularte não creio que conseguiria uma reeleição, então, em algum momento essa bomba vai estourar. agora, o que era curioso no Peru e agora deixa de ser curioso para ser preocupante é que essas instabilidades políticas elas eram muito próprias do Peru e não chegavam a atingir as cifras macroeconômicas, agora a gente está tendo um número diferente, elas estão sim atrapalhando as cifras macroeconômicas em termos de desemprego, de informalidade, de aumento da pobreza, portanto, mais do que na hora de repensar esse sistema, o modo como se vota nos representantes e aí sim tratar de construir um sistema, um Peru que funcione melhor para todos. Bem, e talvez a grande notícia do final de semana na nossa quebrada latino-americana foi a eleição no Panamá do candidato José Raul Molino. Você que acompanhou, Silvia, a eleição panamenha, mesmo à distância, qual que são as suas impressões? É, a gente esperava que isso fosse acontecer, mas torcia que não, pelo menos que não ficasse tão evidente que o sistema panamenha está subjugado à corrupção e aos líderes da corrupção do país, a saber, principalmente, o senhor Ricardo Martinelli, que foi quem combinou tudo isso, estando condenado e isolado ali na Embaixada da Nicarágua. É muito triste que um governante fraco e que está aí apenas para garantir os roubos dos antecedentes, governe agora, porque justamente agora o Panamá, seria bom o Panamá ter um bom presidente agora, porque é um país que está enfrentando problemas bem próprios desse nosso tempo, problemas novos e rápidos, um deles é justamente a crise de água que atrapalha não só o Canal do Panamá, que está com o trânsito bastante limitado pela falta de água, mas vai faltar água para as pessoas também, como está passando ali na vizinha Colômbia, por causa dos efeitos naturais, há grandes secas, depois há grandes chuvas, depois há grandes secas, e essa água que chove não é aproveitada, inclusive há também no Panamá uma série de projetos para tirar a população de um lugar para o outro, que são super polêmicos, então, além dos enfrentamentos das mineradoras contra os indígenas, então, esse tipo de problema que não é próprio de um político das antigas, que nem sequer tinha esses temas como pauta quando viraram políticos, agora vão ter que afrontar esses problemas, né, e como se faltassem dramas, ele ainda vai ter que lidar com a imigração do Darien, com o fato de ser sempre o Panamá um país de passagem de contrabando, de narcotráfico também, enfim, tem todo um problema aí nessa área de segurança pública que vai ser um problema muito grande para o Molino. É, e ele deu declarações bastante contundentes, né, após a sua vitória, disse que está seguro que não tem um fio de cabelo esquerdista, né, e disse que não deve a sua vitória eleitoral ao apoio do Ricardo Martinelli, né, e que ele não é um fantoche de ninguém, né, e também declarou, né, que pretende fechar justamente a fronteira do Panamá com a Colômbia, né, o que foi visto muito mal, né, por parte do país sul-americano, né, do qual parece que ele já tem também, né, algumas diferenças com o Gustavo Petro, né. E só repassando os números da eleição, né, O José Raul Molino venceu com 34,23% dos votos, que é um pouco menos de 800 mil do total, sendo que 77% da população foi às urnas, né, que representa 2.332.864 votantes. O Molino, que era o candidato pelo partido recém-fundado pelo próprio Ricardo Martinelli, chamado Realizando Metas, que tem a mesma sigla do ex-presidente. O segundo colocado foi o Ricardo Lombana, do Movimento Outro Camino, que é uma espécie de partido novo do Panamá, que teve 24,59% dos votos. Em terceiro ficou o Martim Torijos, do Partido Popular, que é a legenda mais tradicional que participou desse pleito. Em quarto lugar ficou o Romulo Roux, do Câmbio Democrático, que foi o partido fundado pelo Ricardo Martinelli ali no final dos anos 90. E tivemos mais quatro candidaturas com menos de 10% dos votos, sendo que três eram independentes, né, casos da Zulay Rodrigues, da Maribel Gordon e do Meliton Arrocha, e o José Gabriel Cariço, que era o único candidato de esquerda a participar desta eleição, né. E pensando no mapa eleitoral, o José Raul Molino venceu em 11 províncias, enquanto que o Romulo Roux em duas, e o Ricardo Lombana, a Zulay Rodrigues e o Martim Torijos em uma cada um. Bem, ainda na América Central tivemos um informe, né, da Associação de Jornalistas de El Salvador, a APES, no qual houve um aumento de 66% das agressões a profissionais da imprensa em comparação com 2022, né, alcançando um total de 311 agressões até dezembro de 2023, né. Algo, assim, que não nos surpreende, mas é bom ser quantificado, né, Silvio? Claro, sim, sim, sempre bom registrar, porque, é que tá, né, se você repete sempre, ah, foram 13, foram 12, foram 13, você não aumentou, acaba virando uma coisa que as pessoas incorporam sem saber a gravidade disso, mas a continuidade e ainda o aumento dos casos é uma coisa que precisa ser acompanhada pra não virar assunto do pão com manteiga de cada dia, né, são coisas muito graves, né, e por sorte a gente tem esse tipo de levantamento que se faz aí na América Central, enfim. Bem, e tivemos também uma notícia, né, que chocou o México, já que foram encontrados o corpo de três pessoas em um poço no estado de Barra, Califórnia, né, que faz fronteira justamente com o estado da Califórnia nos Estados Unidos e muito provavelmente o corpo é de três turistas, dois estadunidenses e um australiano que estavam de viagem para surfar, né, na costa do Pacífico, do México e que foram, né, interceptados na cidade de Ensenada no estado da Baixa Califórnia e estavam desaparecidos desde o dia 27 de abril e os três corpos foram encontrados, né, com sinais de perfuração por arma de fogo, né. Bem, e para fechar esse bloco uma notícia mais geral na nossa região, né, já que tivemos um relatório da ONG britânica Oxfam, né, que trata, né, justamente de questões ligadas à fome, né, e de estudos, né, relacionados à miséria ao redor do mundo e, infelizmente, a nossa quebrada latino-americana foi catalogada como a mais desigual do planeta, né, já que o 1% mais rico da América Latina e do Caribe concentra 44 dólares de cada 100 dólares da riqueza da região, sendo que a metade mais pobre aqui do nosso subcontinente vive com 7.7 dólares, né, é algo também, né, que a gente observa, né, no dia a dia, mas é importante ter esse levantamento, né, para a gente tentar justamente ter substatos para mudar essa situação, né, Silvia? Sim, claro, acho que as grandes cidades latino-americanas estão virando o espelho claro dessa situação, né, você tem praticamente de tudo em cidades como México, como Bogotá, como São Paulo, como Buenos Aires, mas você anda pelo país e se afasta desses centros luminosos e você vai ver as pessoas realmente passando muitas dificuldades, né, então, o retrato da desigualdade a gente vê aí, né, como tem, estão concentrados aqueles que têm muito e os que têm pouco ou quase nada se afastam da grande cidade porque, obviamente, ali eles são devorados de modo muito mais rápido enquanto que no campo ainda tem algum tipo de sobrevida possível, né? E só para ilustrar também, né, com um exemplo, eu acho que é bastante sintomático, de que o Carlos Slim, né, o magnata mexicano, o 14º homem mais rico do mundo, de acordo com a revista Forbes, né, com um patrimônio de mais de 102 bilhões de dólares, acumula 4,48% da riqueza do seu país natal, né, é algo, assim, é, eu fico até sem palavras, assim, para o... É um escândalo, é um escândalo, basicamente, né? Pois é. Bem, Silvia, e qual que é a sua dica cultural para os nossos ouvintes nessa semana? A minha dica cultural não é uma novidade, é um filme de alguns anos atrás, mas que eu estava revendo com muito interesse esses dias, que se chama A Cordilheira, ou La Cordillera, de 2017, eu tenho certeza que o Matias viu. Esse novo. E ela é protagonizada pelo Ricardo Darin, que faz um presidente da Argentina, que vai para uma cúpula de presidentes sul-americanos, que vão discutir o caso do petróleo. E ele está ali um pouco, um pouco, não, bastante molesto pelo fato de que ele não tem muita alternativa nos blocos regionais, senão a de apoiar o Brasil sempre. E o presidente brasileiro se mostra como um sujeito soberbio, com um plano claro para todo mundo, em que ele lideraria a região, e alguns países não gostam disso. E aí, então, entra um elemento de fora, um elemento norte-americano para desestabilizar a cúpula, que é muito interessante, não é só sobre discursos e negociações, nem nada, acontecem episódios de caráter humano, que inclusive afetam a decisão dos presidentes, e eu acho que é muito interessante de ver para quem gosta de política e como ela é feita, além da paisagem natural, que é a bela cordilheira dos antes. E, Silvia, você também viu esses dias aí a sua série do trio do Gaston e Andrés Duprá com Mariano Kohn, a Bejas Artes, que é protagonizada pelo Oscar Martínez? Não, mas quero muito, quero muito. Eu achei bem curioso, assim, né? É? E, claro, que tem alguns elementos, né, na atuação do Martínez que lembram o Cidadano e Lustre, né? Um filme que ele protagonizou recentemente também. Mas, enfim, eu vou dar uma olhada, eu gosto do ator, mas, em geral, ele vive em torno desse personagem, né? Acho que cabe ele. Verei, verei, comentaremos na próxima semana. Sim. E fica também aqui o parabéns às nossas mães, né, Silvia? Já que a gente descobriu que ambas dividem aniversário, né? Hoje, sexta-feira, 10 de maio. Exatamente. Por casualidade, nos demos contas de que a Maria Alzira da Cruz Colombo completa anos hoje, ela que é professora e, portanto, também tem outros dias no ano, né? Como o dia da professora e o dia das mães que é daqui a dois dias, mas, enfim, há muitas datas para comemorar a dona Maria Alzira. Isso, e mais uma coincidência, já que minha mãe foi professora também, né? Laura Moreira Barbosa Pinto e que, eu não vou falar a idade que ela está completando, senão ela me mata, mas é uma data redonda, viu? Então fica só essa dica. Mas um abraço, né, para a Laura, mais conhecida como Belinha na família e para a dona Maria Alzira. É isso aí. É isso aí.